Olha que coisa mais linda, magia de graça Ela menina que vem, que passa Mundo sem balanço, caminho do mar Moça de corpo dourado, de sol de Ipanema Essa balançando é mais que um poema É coisa mais linda que hoje já vi passar Oh, but I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yes, I would give my heart gladly Ah, beleza que não é só menina Que também passa solzinha Tall, ten, young and lovely The girl from me, Ipanema, goes walking When she passes I smile But she doesn't see Music Se inscreva no canal 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 E aí E aí